Fala pessoal, tudo bem? Bom, espero que vocês estejam não um pouco, nem um pouco desanimados com essa certa demora em sair o edital do concurso. Saibam que mais cedo ou mais tarde ele vai sair e o pessoal que largou na frente é o que vai passar. Isso é inevitável. Sempre o pessoal que desanima e fica molengado nessa hora é o que não passa, pelo menos não na próxima prova. A concorrência é acirrada e se você levar a sério, se você não der atenção ao pessoal que provavelmente já tá aí no teu ouvido, ó, falando besteira não estuda, larga isso de mão, cara, deixa o pessoal pra lá. Se você agora é um cara estranho, depois você vai ser passado a chamar de excêntrico. Você passou. Todo mundo vai ficar puxando o seu saco. Isso é normal, né? Um processo pra você chegar lá, ninguém te entende. Chegou no topo, conseguiu passar, aí o pessoal já muda a opinião. Bom, o que importa é o seguinte, a gente vai trabalhar a parte estatística, eu vou dar vários tópicos que no final, eles juntos, dão quase que um módulo completo e o objetivo disso é dar teoria, né, de certa forma, dentro de questões, pra não ficar molengando demais com o pessoal que já tá cansado de ver a matéria, sempre que ver a matéria de repente com uma ótica diferente, teve algo com um ótimo professor, mas quer ver sobre uma outra ótica ou não teve um ótimo professor, nunca teve algo disso e quer aprender, tá? Então, eu vou fazer vários tópicos de nível iniciante, médio, avançado, pra agradar todo mundo, ok? Repare que isso aqui é um módulo que é pra ajudar você, então, tô escolhendo aquilo que é mais conveniente pra ajudar, até porque o nosso grupo é um grupo de pessoas que a princípio estão se preparando intensamente, tá? Então, eu até coloquei um vídeo anterior meu do G1, um vídeo antigo, né, minha cara tá bem diferente, bem mais novo, que é um vídeo básico, né, de medida de posição, que é a média, mídia e moda. Então, se você assistiu esse vídeo, se não assista, o link tá lá no nosso grupo, a parte de moda é o quê? O que é uma moda, né? É basicamente você, num rol de valores, identificar aquele que aparece maior no meio de vezes, ou aquele que se destaca em quantidade em relação restante. Falo isso porque você pode ter mais de uma moda, você pode ter uma sequência bimodal, trimodal e por aí vai. Tudo isso foi explicado no vídeo anterior. Nesse vídeo, que na verdade é um vídeo novinho em folha, né, o outro foi meio que reaproveitado, bem lá do fundo do baú, é um vídeo que eu pegar um topo bem interessante, que a ESAF gosta, que é a moda de Kizuber, a moda de King, né? Na verdade, o que que acontece? É muito fácil calcular a média, a média e a moda, quando eu tenho os valores um por um, no sêlo listados. Isso até cai, né? Questão fácil, mas até cai. Agora, o que é mais comum de atentar começar a derrubar o cara mesmo, é quando você tem isso aqui, aquela tabela de frequências, aquela tabela em que os dados são divididos em classes. O que que isso aqui significa? Que entre 29,5 e 39,5, eu tenho quatro valores nesse intervalo. Esse é uma tabela que é usada, vamos pensar na situação do cara que é o recenseador do estatístico e tal, né? Não sou estatístico, então, no caso, posso estar falando uma outra besteirinha conceitual lá do trabalho do cara, mas, pra você entender, funciona. Você recebe uma quantidade enorme de dados, e aí você tem que guardar aquilo. Chega um momento que não é viável e não é útil, não é prático, você ficar um por um listando as alturas, as características de cada elemento, uma por uma. E aí você acaba dividindo em características menores, né, pra tabela ficar menor, como é isso aqui. Então, entre 29,5 e 39,5, eu sei que tem quatro valores, só que tem um problema. Quem são os quatro? Os quatro são iguais a 29,5? Os quatro são iguais a 39,5? Os quatro são valores que estão aqui no meio, sei lá, por exemplo, 37, ou será que está tudo misturado? Um vale 29,5, o outro vale 30, e por aí vai. Você percebeu que você acabou perdendo um pouquinho da exatidão da informação. Eu não sei quem são esses quatro caras ali dentro. Justamente por isso que aí acaba que o conceito de moda, que é um cálculo, né, simples, aqui você tem que adotar alguma técnica, porque você vai acabar tendo que inferir o seu valor. Porque eu perdi a informação ao compactar os dados e botar numa tabela como essa. Quais são as formas que geralmente são cobradas? Vou começar pela mais simples, mas que infelizmente não é a mais cobrada. Moda é o quê? É o valor que aparece mais vezes, não é? E aí, eu iria aqui ver qual é a linha na qual eu tenho a maior frequência, no caso aqui, essa linha que eu tenho 20, né? E aí, essa linha que eu tenho 20, ela vai ser a chamada classe modal. O que que é a classe modal? É a classe que contém a moda. Então, a classe modal, ela vai ser, no caso aqui, aquela classe que contém a moda. É aquela classe que vai me dar da onde eu vou tirar a resposta final, ok? Agora, como que eu vou ver isso? A ideia é o seguinte, se eu não tiver nada especificando, né? É meio raro isso acontecer, mas pode acontecer, tá? Numa aproximação a mais toscas possível, eu não uso nem a de Kizuber, nem de King, eu simplesmente vou pegar o termo do meio do intervalo, tá? O termo do meio da classe. Então, aqui, qual é a amplitude da classe? A amplitude é o tamanho que a classe você possui, que no caso aqui, de 59,5 até 69,5 é igual a 10, ok? Então, o que que vai acontecer, pessoal? A ideia aqui é o seguinte, como no caso eu tenho aqui que a amplitude é igual a 10, né? A metade é 5, pega então aqui, né? você vai ter que a moda é simplesmente pegar, lembra que o intervalo começa em 59,5, então eu vou partindo do 59,5 andar 5 unidades aqui dentro, então soma 5 a isso, que isso vai dar 64,5, ok? Então, isso é um jeito, assim, que sinceramente, é o mais fácil, mas eu acho difícil de cair. Geralmente, quando a questão não fala nada, né? O claro, quando eu especificar, o método que ele vai pedir você calcular a média é esse aqui, ó, chamada moda de Kizuber. O que que é isso? Moda de Kizuber tem uma forma especial pra isso, que é o seguinte. você vai pegar o início do intervalo, né? E aí vai somar isso aqui, ó delta A sobre delta A mais delta P vezes H, ok? Então, a moda de Kizuber o que que é isso? Me entendi. Você tá pegando ali e tá fazendo o seguinte, delta A é a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe que vem antes, da anterior. Delta, no caso, P, é a diferença entre a frequência da classe modal e a classe posterior, ok? Então, no caso aqui, o delta A vai ser 20 menos 14, 6 e o delta P vai ser de 20 menos 16, vai dar 4. Então, pelo método, então aqui, da moda de Kizuber a gente vai pegar o início do intervalo, que é 59,5 e somar com delta A, que vale 6, sobre delta A mais delta P, vezes H, que é a amplitude do intervalo, que vale 10. fica 6 sobre 10, vezes 10, isso no final vai dar uma continha, você vai cortar aqui, né? de 65,5, tá? Então, pelo método, então aqui, da moda de Kizuber, esse é o valor que você acha nesse caso, tudo bem? Bom, o que que vai acontecer, então, aqui, gente? Agora repara, né? Se a gente pega aqui e usa a fórmula da moda de King, Você vai reparar aqui, de certa forma, as fórmulas da moda de King e da moda de Kizuber são bem parecidas, né? O principal, que você tem que perceber aqui, na moda de Kizuber, o que eu estou usando é a diferença entre o valor da frequência de uma classe com a outra, posterior ou anterior. Na moda de King, eu não estou usando as diferenças, eu estou usando a frequência em si. Então, eu estarei utilizando aqui, né? A frequência da classe anterior, da classe posterior e da classe atual, ok? E como é que é a fórmula da moda de King? Moda de King, você vai pegar o valor inicial, né? O valor pelo qual começa a classe modal. A escolha da classe modal, pode perceber que foi a mesma nos três exemplos, né? Foi a que tem a maior frequência e, no caso aqui, é 20. Só que, no caso da moda de King, a fórmula acaba ficando assim, ó. É o valor inicial, mais a frequência da classe posterior, sobre a frequência da classe anterior, mais a classe posterior, vezes a amplitude. Ou seja, vocês vão ter isso aqui, ó. A moda vai ser, né? De King. Vamos botar bem aqui, para ficar bem claro, a diferença de uma fórmula para a outra. Na moda, então, de King, a gente vai trabalhar com as frequências posterior e anterior. Na moda de Kizouber, a gente vai trabalhar com as diferenças entre a classe modal e a classe anterior e posterior. Ok? Então, calculando a moda nesse nosso exemplo que a gente está fazendo, que é o de King, a gente vai ter que, isso vai dar 59,5, frequência posterior e a classe modal é 16, frequência anterior vale 14, mais 16 de novo, que é a posterior, na verdade eu troquei, mas anterior e posterior, tanto faz, vezes o H, que é igual a 10. Então, fazendo agora aqui essas contidas, a gente vai ter que isso vai dar 59,5, aqui vai ficar 16 por 30, vezes 10, né? Corta aqui, você vai ter 59,5 mais 16 terços, bom, aí depende de como que vão estar as suas opções, né? Mas se ele estiver com vírgula, que geralmente ele faz, isso vai dar cerca de 5,3, 59,5 com 5,3, isso vai dar 64,8, né? Nota que a gente achou valores até de certa maneira parecidos, mas, né, são métodos diferentes, que com certeza teria opções diferentes para marcar para cada um deles, tá? Então, repito, na ESAF, quando ele não fala nada, tá? Ele está pedindo a moda de Kizube, a menos que ele dê alguma explicação do enunciado para você usar King, né? Ou até aquele método primeiro, aquele primeiro método que eu falei, que eu acho bem rápido de cair embora, seja o mais fácil, você vai trabalhar com o Kizube. Tá legal? Tudo bem, gente? Espero que esse tópico tenha sido útil, aguardo o feedback de vocês, um abração, bons estudos e até mais!